Eu tenho recebido alguns elogios referente à minha edição de vídeo e vieram três pessoas me perguntarem qual editor de vídeo eu uso. O meu nome é Simone Bernades e esse é o meu canal. Respondendo as perguntas, embora eu já tenha respondido todas, mas se caso ocorrer de alguém tiver essa dúvida, eu já estou fazendo esse vídeo. Até em fevereiro deste ano, 2018, eu usava o Sony Vegas. Ele é muito bom, muito bom. Tanto pra você que tá começando, pra você que já tá aí há muito tempo no YouTube, ele é maravilhoso, sério. Ele é bem... não é difícil de mexer, mas eu vou confessar uma coisa. Eu fiquei com muita raiva desse programa no começo, porque eu não entendia nada. Eu não sabia o que era renderizar. Toda vez eu clicava em salvar e o bendito não salvava de jeito nenhum. Eu colocava, gente, mas aonde tá esse vídeo? E quando eu achava o vídeo, não aparecia da forma normal. Porque ele não é igual a esses editores de vídeo mais simples, que a gente edita pelo celular, ou esses outros programinhas que tem também no computador, que é mais simples, não tem nem o que é renderizar, né? Fui descobrir, bem depois que eu fui pesquisar, pesquisava como salvar o vídeo no Sony Vegas. Eu não tinha ideia, gente. Eu não sabia nada. Nada. Então, eu demorei dias, mas eu passei tanto nervoso, porque às vezes eu já tava quase terminando o meu vídeo, aí de repente eu perdia tudo o que eu tava fazendo. Perdia tudo. Sério. Eu não conseguia salvar o vídeo, gente. Ah, não. Eu não salvava o vídeo? Aliás, eu salvava o vídeo, não conseguia renderizar, eu pegava e editava de novo. Mas eu perdi tanto tempo fazendo isso. Então, eu comecei a buscar mais sobre o Sony Vegas no YouTube. Eu tentei aprender sozinha. Nossa, gente, eu vou te falar, viu? Não é fácil. Eu aprendi, sim, bastante coisa sozinha. Mas a maioria das coisas que eu sei foi porque eu busquei, né? Fontes. Então, assim, eu aprendi mais rápido. E depois de um tempo, né? Que eu fui pesquisando os melhores editores e descobri o Premiere. Vi que ele era o melhor editor. Que ele é usado em canais de TV, em editoras, pra editar filmes. Então, eu me interessei. Eu falei, nossa, eu tenho que ter esse, porque eu quero uma coisa melhor pro meu canal. Se você quer uma coisa melhor pro seu canal, então, você tem que buscar. Não adianta falar, ah, eu vou usar esse editor aqui porque ele é simples, é fácil de mexer. Eu acho que você não deve pensar assim. Você tem que pensar no que é melhor. E outro, você vai estar aprendendo uma coisa nova. Isso é muito bom. Aí, eu olhei o Premiere. Eu falei, nossa, eu vou ter que aprender isso tudo. A minha sorte é porque eu tinha uma noção de Photoshop. Então, com relação a editar a imagem, estava bem tranquilo, né? Porque o programa é em inglês. Então, o que eu fiz dessa vez? Eu peguei, fui lá no YouTube e busquei tutoriais. Inclusive, eu entrei no canal de um rapaz que eu não lembro o nome. Ele estava dando aula do zero. E o vídeo dele era três horas. Ai, os cachorros começam a latir agora. O vídeo dele é de três horas. Aí, o que eu estava fazendo? Às vezes, eu assistia 40 minutos. Eu assistia e ia fazendo nos meus vídeos, entendeu? Isso é importante. Não é só você assistir. Você tem que assistir e ir fazendo, ir praticando. E eu ia anotando também, que é muito importante. Porque, às vezes, a gente esquece. E nós ter que voltar no vídeo, procurar tudo de novo, não rola, né? Então, faz isso. Quando você for aprender um programa novo, vai lá no tutorial, vai ver o curso legal. E vai anotando certinho que eu fiz isso. No começo, eu sempre tinha que ir lá consultar minha colinha, né? Agora não. Agora eu já sei tudo. E foi assim que eu aprendi. E sabe quanto tempo que eu levei pra editar meu vídeo? Isso sim, pra fazer as aulas, né? Porque eu passava tarde assistindo a aula, vendo coisas diferentes, né? Demorei dois dias. Dois dias. E se você ver o programa, vai dizer, nossa, esse programa é difícil. Mas, assim que você começa a pegar a prática, você não vai querer saber mais de outro editor. Então, eu aconselho. Entre um e o outro, você pode escolher o Premiere, que, assim, ele é bem completo mesmo. Então, vale a pena. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu edito. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, eu vou cortar as partes. Eu vou mostrar uma coisa bem básica, bem rápida mesmo. Porque não é aula. Eu só vou mostrar como que eu edito. E eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá para o PC. Bom, gente. Aqui eu já estou com o Premiere aberto. Eu vou aqui em File, Novo, Project. As configurações aqui já estão da forma que eu quero. Então, eu só vou alterar o nome. Essa é a biblioteca de efeitos e é onde eu coloco os projetos. Aqui eu vou clicar duas vezes para abrir o projeto. Agora eu vou jogar esse projeto na timeline, que é a linha do tempo. Aqui ele jogou todos os vídeos. Só que eu vou fazer vários cortes, porque eu gosto de dar aquele efeito de tela mais próxima, mais longe. E como esse vídeo é de culinária, eu gosto de aumentar a velocidade dele para ficar mais rápido para o público. Aqui eu vou fazer alguns cortes para colocar a introdução do vídeo. E depois eu vou colocar uma pequena vinheta, logo após a apresentação. Para fazer os cortes, eu estou usando essa ferramenta aí, que parece uma gilete. Esses cortes aí são para fazer a vinheta. Agora eu vou adiantar o vídeo para ele não ficar longo. Essa ferramenta é a ferramenta que você pode aumentar ou diminuir a velocidade. Bom, gente, aí eu já fiz bastante coisa. Agora eu vou colocar o chroma key, que é muito fácil de fazer. Aí a gente vai na biblioteca, efeitos, vídeo efeitos, que é wing, eu acho que é assim que se pronuncia, e color key. Você vai arrastar ele em cima do seu vídeo. Agora você vai lá no conta-gotas, clica em cima da imagem, vai no color tolerance. Só toma cuidado que ele pode danificar a sua imagem, se você colocar demais. Olha só. Pode acontecer de sobrar um pedacinho, uma bordinha verde. Ainda ficou uma bordinha verde. Então a gente vai lá no ultra key, vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o color key. Só que a gente vai colocar só o conta-gotas. Agora ele já sumiu, tá vendo? A gente vai aqui no mochon, vai clicar nesse quadradinho aqui, pra diminuir o tamanho dessa imagem. Agora eu vou colocar minha logo. Eu já coloquei os áudios também, que é da mesma forma que você colocar um vídeo, não tem segredo. Na minha logo eu gosto de colocar um efeito no começo e no final, pra ele não aparecer e desaparecer de uma vez. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha introdução. Eu já finalizei a edição. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu renderizo meus vídeos. Eu vou em File, Export, Mídia. Agora eu vou alterar o nome e o local onde vai ser salvo o vídeo. A qualidade que eu deixo pro meu vídeo é de 1920x1080, Progressive, Square, Pixels, eu acho que é assim que se diz. Então tá tudo configurado aqui, da maneira que eu gosto, com uma qualidade muito. Essa é uma parte chatinha, que você precisa entender um pouco da qualidade, do formato, mas você vai pegando o jeito com o tempo. Aí você tem que conferir se o seu vídeo está no final e no começo certo, porque pode acontecer dele ficar com a parte preta no final. Se você esqueceu algum vídeo lá pra trás, na hora que você estava editando, isso já aconteceu muito comigo. Olha aí esse vídeo no final. Agora é só clicar em Export e aguardar ele renderizar. Enquanto estava renderizando, eu aproveitei pra fazer a capa do vídeo no Photoshop. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo ensinando a fazer. É só comentar aqui abaixo, tá ok? Bom gente, como vocês puderam ver, eu mostrei eu editando o vídeo aí de uma maneira bem rápida, bem simplificada. Só pra vocês terem uma ideia que não é difícil editar vídeo pelo Adobe Premiere, basta ter força de vontade. Bom, é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte dessa família e dá um like aqui pra me ajudar na divulgação. Beijão!